Fala galera, tudo bom? Essa aqui é a parte 3 do vídeo Dessa vez eu vou estar jogando o jogo E vamos lá para o vídeo Opa, oi Sérgio Eu sabia que você perdeu o seu trabalho No assistente auxiliar De estagiário, de caixa de supermercado Foi, perdi mesmo Que coisa triste, né? Se você for ver embaixo, para eu clicar nas câmeras Nas câmeras? Eu tenho um cara falando aqui comigo Um amigo, ele gosta muito de mim Vai tentando assim Tem um botão do lado Tem um que ligar a luz Tem um que fechar a porta Eu sei lá Vai clicando para ver Assim, eu te desejo tudo de melhor Eu não sei o trabalho, é bom Ele paga Pelo tudo, se você sair antes você não ganha Abraço, João Opa, oi Deixei uma coisa cair aqui, viu? Eita, o bicho já está aqui Vamos lá Deixa eu até botar aqui o meu óculos E salvando Porque agora eu tiro a tema só para ver se é possível Zerar o jogo, basicamente O brother está onde? Cacete Já perdi um dos brother Aqui O Fred está se mexendo também Tá A Fox já está vindo Ximari Não vai dar Do jeito que a energia está, não vai dar E o troll já está aqui Ok Mas do jeito que a energia está, definitivamente não vai dar Ai Deu tempo de fechar Não, não vai dar tempo Por isso, crianças, testem os softwares que vocês estão fazendo Aqui a gente tem que deixar fechado já Tá Aqui Beleza Tá, vocês estão bem pertinho Vamos para a fase 3 O que eu estava fazendo hoje É, Caio Era gravando É tipo, ontem eu fiz um vídeo Eu marquei um vídeo para lançar amanhã De tipo, mostrando mais ou menos como eu fiz No estilo meio que Gema Please Hoje eu estou gravando de maneira técnica mesmo Tá ligado? Aí tipo, pelo menos eu tenho duas oportunidades Para fazer o jogo, basicamente Ok O troll face já está aqui Desgasta Caralho Caralho Tá meio difícil isso aqui, viu Aqui está de boas ainda, por enquanto Meu Deus, fecha É, Caio É, Caio É, Caio É, Caio o cacete e o brother tá quase vindo o professor sumiu pode fechar isso aqui eu deveria botar um botão de skip mas eu não vou não eu fiz isso com os cutscenes é eu não vou não deixa eu desativar aqui o cheat caramba o trofe já tá aqui que bom que eu não posso fechar ainda não trofe já tá aqui perdi todo mundo anunciando que ninguém tá os dois já tá aqui tá beleza esses dois estão aqui provavelmente ele tá aqui eu tenho que ficar olhando essa câmera o homem morre em live após ser assustado do próprio jogo basicamente isso mesmo que vai acontecer comigo meu coração não aguenta ficar me assustando desse jeito eu tenho que ficar eu tenho que ficar